Saudações pessoal, bom dia! Opa! Estamos aqui em São Paulo galera, estamos lá, Lapa O cara que a gente está acostumado a filmar já, vocês estão acostumados a ver os vídeos Opa! Ah, tá vendo? Ele não estava dando seta, mas a gente deu aquela pressentida, porque o cara já não estava normal ali Estava mais devagar, estava um pouquinho mais perto da outra faixa Então a gente está sempre atento nisso, tentando prever o que a pessoa vai fazer Esse corcinha aqui agora veio um pouquinho para cá Entendeu? Tentar sempre prever galera Você tentar evitar o que pode acontecer de ruim Opa! Buraco! Ó o Golfão 2.0 Ficou na fila tio Isso, vamos jogando para cima do outro, dá uma beleza Isso, vamos jogando para cima do outro, dá uma beleza É galera, é quase uma batalha de ar isso daqui Vamos agora pegar a Marginal Tietê? Vamos para um compromisso do outro lado da cidade Pô! Opa! E aí E aí E aí E aí Olha que beleza Paramos na filinha ali Vídeo aí sem novidades Em breve aí Bastante Bastante coisa nova aí no site do Mumu Teremos algumas novidades bacanas Vixe, esse trânsito tá mais aqui Vamos passar pra cá um pouco antes E ver o que tá pegando Vamos desligar aqui pessoal Valeu Não, vamos desligar não Vamos mostrar ali o que tá pegando Vamos ver se a gente descobre o que tá pegando Por favor amigo Valeu Tchau 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 Tchau